Olha, a guarda de Vitória prendeu um adolescente de 17 anos que ameaçou e tentou agredir a ex de 43 anos. Olha, a mulher já foi vítima de violência doméstica e resolveu se separar do jovem que não tem o direito, mas ele não aceita o fim da relação. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na Vila Rubim por agentes da guarda municipal de Vitória após perseguir e ameaçar a ex-companheira de 43 anos. Essa mulher chegou pedindo socorro, estava sendo ameaçada pelo companheiro dela. Os agentes acompanharam ela até o trabalho dela, ele foi seguindo, disse que ia quebrar tudo dentro do bar e ameaçou novamente. Foi quando foi feita a abordagem dele e logo em seguida foi feita a detenção. Ela informou que queria representar criminalmente, estava com medo e por ela ter uma filha de 9 anos também, tinha medo que ele fizesse alguma coisa com a filha também. Após apreenderem um adolescente de 17 anos na Vila Rubim, os agentes da guarda municipal de Vitória trouxeram ele para a delegacia regional do município, local em que ele admitiu para os agentes ter feito uso de 5 pinos de cocaína na noite anterior. Aqui, ele chegou a passar mal, precisando ser levado para uma unidade de pronto atendimento do município para ser medicado. Os dois mantinham um relacionamento há quase um ano e, segundo a vítima, ele não aceitava o fim da relação. Ela preferiu não gravar entrevista, com medo de sofrer represalhas com a eventual liberação do ex-companheiro. A vítima contou que os dois estavam morando juntos e que ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Ela admitiu que terminou a relação para sofrer com ameaças do menor de idade. O motivo disso tudo, segundo ela, é que ele tinha muitos ciúmes. Ele já bateu nela e isso aí ele informou, só que não foi feito registro na época e foi no município de Cariacica, né, isso é um bairro de Flechal. E atualmente ele está morando com ela, está residindo com ela, né, ele saiu da casa da mãe para ter esse relacionamento amoroso com ela. Provavelmente ele deve seguir detido, né, e aí o delegado é que vai decidir o que vai acontecer com ele realmente. Se ele vai seguir para alguma unidade sócio-educativa, né, do IASIS, ou se ele vai ser liberado ali no local para os pais, será reintegrado aos pais, né, no caso. Tem que pagar pelo que ele fez.